Aplausos Aplausos Uma música pra mim que seja pra eu dormir Se tu sonha, não tem volta, só que estoura bem Se tu sonha, não tem volta, só que estoura bem Pra curar a história, talvez eu tenha um bebê Pra curar a história, talvez eu tenha um bebê Pra me derrubar, sou pra unitada, meu amor Eu sou um touro Eu sou um touro e uma cabra Meu amor, eu sou Pra me derrubar, sou pra unitada Meu amor, eu sou um touro Eu sou um touro e uma cabra Meu amor, eu sou Se tu sonha, não tem volta, só que estoura bem Tem alguma música pra mim que seja pra eu dormir Tem alguma música pra mim que seja pra eu dormir Tem alguma música pra mim que seja pra eu dormir Tem alguma música pra mim que seja pra eu dormir Tem alguma música pra mim que seja pra eu dormir Tem alguma música pra mim que seja pra eu dormir Tem alguma música pra mim que seja pra eu dormir Se tu sonha, não tem volta, só que sura bem Se tu sonha, não tem volta, só que sura bem Curar isso, olha, talvez eu tenha um bebê Curar isso, olha, talvez eu tenha um bebê Pra me derrubar, só pra me matar, meu amor Eu sou um touro, eu sou um touro e uma cabra Meu amor, eu sou Pra me despertar, só madrugada, meu amor Eu durmo um pouco Eu sou um touro e uma cabra Meu amor, eu sou Eu sou um touro e uma cabra Eu sou um touro e uma cabra Eu sou um touro e uma cabra Obrigado.